De volta com o nosso, o seu Cidade Verde Esporte. Agora eu convoco o Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Évito Henrique, torcida piauiense. Estou muito triste, realmente abatido, chocado com a morte do prefeito Firmino Filho, principalmente nas circunstâncias em que ocorreu. Durante cinco anos trabalhei com o Firmino Filho. Quatro anos na sua primeira administração, como secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo. E depois, pouco mais de um ano, como secretário executivo de Comunicação, ao lado da jornalista Cláudia Brandão, titulada Pasta. Pude acompanhar muito de perto durante esse período o administrador Firmino Filho. Simplesmente extraordinário. Firmino foi o prefeito do Esporte, por tudo o que realizou ao longo das suas quatro administrações pelo Esporte de Teresina. Um volume imenso de construções de quadras de esportes, de campos de futebol, de ginásios, de estádios de futebol, de parques ambientais, de esportes, de lazer, espalhados por essa cidade inteira. Um número impressionante de eventos em todas as modalidades. de apoio às federações, às associações de bairros. E era impressionante a capacidade de trabalho de Firmino para comparecer a praticamente tudo. Com entusiasmo. Recebido com carinho, com aplausos do povo teresinense, onde chegava. E ele retribuía com trabalho, cada vez mais trabalho. Foi assim ao longo de quatro administrações do grande e extraordinário prefeito da capital piauiense. Tive prazer de trabalhar com ele. E quando não estava, mas acompanhava tintim por tintim, os passos do maior prefeito da história de Teresina ao longo dos anos. É uma pena que tenha terminado a vida de Firmino Filho da maneira como terminou. E o povo piauiense, com certeza, ainda tinha missões importantíssimas a serem confiadas a Firmino como político, como administrador, para novas e grandes realizações em benefício do nosso Estado. É, mas...